E aí galera, estamos aqui, chamo de volta e viemos falar de Deadpool Deadpool está em todas as mídias, se você vai abrir um shot e ver alguma coisa sobre Deadpool Se você vai no Youtube, no Instagram, tá se falando, quem procura no meio, está vendo lá, nas suas tombs Tudo falando sobre o novo filme que vai vir aí de Deadpool Soltou-se o novo trailer de Deadpool E aí, quem lembra de Deadpool, quem conhece Deadpool, Deadpool é bocudo, irmão Palavrão é a mesma cor de beber água pra ele Isso no primeiro e no segundo filme No segundo filme de Deadpool, ele no final pegou um aparelhozinho e saiu mudando, voltando no tempo Sua avó, sua amada, fez uma mudança, fez uma bagunça, cara de Deadpool Cara de Deadpool O que é que aconteceu? Ele está lá numa reunião, no seu aniversário, usando até uma bela peruca E aí, quem aparece na porta? A AVT, a AVT não gosta que ninguém bagunça o tempo E aí, pega ele E aí, meu irmão, que começa tudo aí que vai rolar no filme Vê que a AVT vai ter uma grande relevância nisso aí E você vê que foi depois do filme Loki O que é que eu tinha falado lá atrás? Que Loki ia passar a ser uma referência nessa nova pegada Pra ver se salva tudo Loki, a série Loki, ele virou o quê? O deus do tempo Ele, ó, controla tudo Ele terminou ali, ó, com a árvore de Egridásio Né? Ó, controlando tudo na paz e do amor E a própria AVT voltando pras suas origens de forma correta Vamos ver se isso continua Mas a ideia da AVT é essa aí Então ela pegou o cidadão Puf, o que é que a AVT faria? Ela pega geralmente um A Uma coisa que está dando errada Um O, uma coisa que não era pra estar acontecendo Chegava ali naquela linha do tempo Que ia apagar tudo Quem assistiu Loki? Quem assistiu Loki? Vi que quando você apagava uma linha do tempo Você acabava com toda uma existência Não importa se era uma recorrência Mas você destruia toda uma existência do tempo Quando você vê uma linha Você não dá tanta intenção Mas é isso que muita coisa vai acontecer em Deadpool Papai, mas antes de eu continuar contando Você segura aí na linha É, segura aí Que eu não posso falar igual Deadpool Senão o negócio pega aqui Mas não deixa de se inscrever De marcar um sininho E agora a gente vai ficar com Deadpool Já me liguei onde você quer chegar, sensei? Seu universinho cinematográfico Vai mudar pra sempre Eu sou o Messias Eu sou O Jesus da Marvel É pessoal Você viu o trailer aí? Você viu um trecho do trailer que passou aí agora? Você vai entender uma coisa que eu tenho pra dizer a você Vai ter muito super-herói? Vai! Já se mostra que vai ter muita gente aparecendo aí E eu não vou dar spoiler Um dos que a gente sabe que é realmente o carro-chefe do filme Deadpool É quem? O Wolverine Mas você vê que no início do filme aparece alguns clássicos que já vem acompanhando Deadpool Mas na sequência que vem com o Wolverine Quem vê o trailer todo aí Vocês perceberam uma coisa? Que eu não vi uma linha de palavrão Nenhuma Isso se chama Padrões Disney Ele tá vindo pra plataforma Disney Então Padrões Disney Isso Que eu sabia que ia dar B.O. Porque se eu for assistir o filme Assistir Deadpool Eu não vejo Nos primeiros momentos do filme O que é realmente Deadpool O cara escrachado, escroto, bocudo Pô, vai matar o filme O filme eu não duvido que seja bom Mas não espere Muita coisa Eu acho que o primeiro, o segundo Pra o terceiro superar Talvez seja muito difícil Essa é minha opinião Não tô dizendo que vai ser ruim Eu estou dizendo Se for pros padrões Disney Porque eu vi no trailer E você vê nos trailers Zero palavrão E Deadpool é bocudo Até milésimos de segundo Você é 24 por... Não para O filme pode ser bom? Pode Você acha que vai ser fantástico Ryan Reynolds não ia errar Com a galinha dos ovos de ouro dele Ele investiu o dinheiro do bolso dele lá atrás Ele não vai jogar no lixo Mas também ele deve ter feito Algumas concessões Para entrar na Disney Para vir, ó Batendo biela na Disney Por quê? Porra, no sistema de streaming Mais forte do mundo Forte, din-din Investimento, mais recursos Né? Muito mais recursos Você vem com Wolverine E vem com outros E quem deve vir como vilão? Tá? E agora vamos ver a parte do vilão Quem é o vilão? Você vê aquela careca lá Eu pensei na época Pô, deve ser o Xavier Bom, mas Xavier Em uma outra versão Em uma outra linha do tempo Mas eu tenho quase certeza Que a cabeça tem um formato Mais feminino Aquela careca Muita gente não sabe Mas o Xavier tem uma irmã É, papai irmã Casca grossíssima Que Xavier Quando pensou lá na barriga Eles já eram sensitivos Ele, nos quadrinhos Conta que ele tentou matar A própria irmã Já na barriga da mãe Eles são casca grossa Ela nunca foi vista Na parte de live action No cinema Mas talvez seja retratada agora É só uma especulação Mas eu acho Muito, muito difícil Eu estar errando nesse ponto Então você que curte Papai Deadpool Curte Wolverine A gente rever o próprio Real Jackman É, papai Vai ser um fantástico E já vou deixar uma deixa aqui Vai ter dois Wolverines Dois Wolverines Dois Wolverines Em duas versões Quer dizer o que? O Wolverine antigo O tradicional E um outro Wolverine Acredito que em uma outra linha do tempo Que vai ser a jogada Que eles vão ter Para a saída Do Roger Jackman E vir um novo Wolverine Com a nova roupagem Uma nova cara Um novo ator Para fazer aquela Aquele troca de bastão De forma Que todo mundo espera Né? Não como foi em Logan Que Logan foi fantástico Mas não teve uma troca de bastão De atores Onde tem que ter essa troca O público espera isso Porque a gente tem que ver Se aquilo ali encaixa com a gente Então vai ter dois Bota aí na tua agenda Dois Wolverines Pai Num Wolverine Ninguém aguenta mais de dois E junto com o Deadpool É, pessoal Eu fico por aqui Vocês por aí E não deixa de curtir o nosso canal Fui! Ué Ué Pô 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 E aí, caralho Nossa, eu adoro essa parte Espera aí Fica parado aí não, peludão. Dá uma mãozinha, pô. Não, pode deixar que eu já tô melhorando.